A Mareça Sampaio está chegando com as estreias e os destaques da semana nos cinemas. Então, roda a vinheta! Boa tarde ou boa noite. A gente começa, então, falando de um suspense estrelado por Michael Fassbender. Boneco de Neve é centrado na história de um detetive que investiga o primeiro serial killer da Noruega. O filme é baseado em um livro que é um best-seller. Vamos ver. We're looking into disappearances, some recent, others dating back several years. The pattern is disturbing. Eu transferi para a missing persons. Harry Hall. Nós estudiamos suas casas na academia. Eles datem de novo? Sim, você está lá com os legendos. Eu não posso continuar a cobertura para você. Não importa quem você é. Tella-me. Eu acho que é a chuva de neve que sets a killer off. Então, quem ele leva a snowman for? A building snowman. A cutting things up into little pieces. É o que a criança faz para estabelecer ordem. A call just came in. There's another missing woman. We got the missing person's call. Who's missing? Silvia Otterson. I'm Silvia Otterson. Why would someone report you missing? He reported her missing before he killed her. I don't want a word of this to be leaked. It was a suicide and a story. Are you sure he was alone? Where's Katrine? I received this. It's personal. He was watching us the whole time. He's playing games. You could save them, you know. I gave you all the clues and everything. I gave you all the clues and everything. I gave you all the clues. you can't believe it. You can't believe it. You can't believe it. The whole time. I gave you all the clues. no festival de cani a vilã mostra uma jovem treinada desde criança para ser uma assassina sanguinária ela aceita um acordo de trabalho com a promessa de que estará livre então de ter que continuar matando pessoas vamos ver o trailer o e-se no meu nome é não não chica o 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 que é isso? Aaaaaaah! Eu vou te mostrar agora. Você vai me ajudar. Antes de eu chamar o Bives aqui para a gente falar da Liga da Justiça, deixa eu fazer uma pequena correção, aliás, uma grande correção, na verdade. Há umas duas semanas a gente falou da estreia do documentário Uma Verdade Mais Inconveniente, mas depois o cinema que havia confirmado a estreia desse filme acabou não colocando, então, o documentário em cartaz em Porto Alegre, só em outras regiões do Brasil. Bom, mas agora sim, nesta quinta-feira, o filme que é estrelado pelo ativista e ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, estreia finalmente aqui em Porto Alegre. Uma Verdade Mais Inconveniente vai estar em cartaz, então, nos cinemas GNC Moinhos e também no cinema Guion Center, ali na Cidade Baixa. Então, só para fazer este esclarecimento, pode voltar aqui que agora a gente vai falar da Liga da Justiça, Bives. Eu quero comentar aqui, deixa eu entrar na tela. Oi, gente, tudo bem? Tem uns lá no Maitá que estão querendo acabar com o planeta. O Al Gore está mostrando aqui outros que, de verdade, aí não é no sentido figurado mesmo, os caras estão querendo destruir o planeta. Vale a pena assistir esse filme mesmo. Agora, o que tem a Liga da Justiça? O que houve agora? Deixa eu te mostrar umas coisinhas, tá? Bom, primeiro, a gente precisa dizer que a Warner liberou novas artes pensando em ti, eu acho, Bives, porque tu estava reclamando. Vamos botar aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele, o super-homem? Então, agora sim. Agora tá no Maitá. Temos duas artes aí pra gente ver. Tem um novo pôster que tu reclamou do pôster, inclusive. Isso. De que o pôster não aparecia, o Superman. Pode passar pra frente, diretor? Vamos lá, vamos pro outro pôster. Vamos ver o outro pôster. Aí, agora sim, a Liga da Justiça. Então, isso não é um spoiler, né? Ele aparece no filme, tá mais que provado, ó, nem a Warner nega mais. Vou reclamar, vou reclamar. Bota aqui na tela de novo. Por que que o Batman tá em cima do super-homem? Ah, isso aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Nem acima da Mulher Maravilha, né? Muito menos. Quem é que voa? Quem é que é mais forte? Mas na arte anterior, se puder voltar ali na arte anterior, tá mais equilibrado. Não sei se tu reparou. Sim, sim. Vamos voltar na arte anterior ali. Vamos voltar aí, aí tá todo mundo equilibrado. Aí, tudo bem. Embora ele esteja numa posição central. Ele é o principal, ela é a segunda, se ele tiver morto, ela assume, né? Aham. E aí tá mais ok, mas no outro é só pra falar do Batman. E o Batman não é das sombras, das trevas? Então fica lá atrás. Pronto. Ficou legal, né? Arrumei uma briga agora com os fãs de Batman. O Emerson, nosso amigo que organiza a Comic Con aqui. Na Ubra, é muito fã, vai brigar comigo. Mas, Emerson, não briga, tá? Eu sou mais o super-homem. E a gente tem uma outra notícia um pouco esquisita. A rivalidade entre Marvel e DC passou de todos os limites. Só um minuto. Grenalizaram o HQ. Não é uma verdade. Grenalizaram o HQ. É Marvel versus o DC agora. Vamos pra outra imagem que a gente tem. Bora lá. Isso pelo menos na China já, né, gente? Porque na China a coisa tá pegando. Olha aí, ó. Olha aí. Olha isso. Vamos colocar em tela cheia pro nosso telespectador ver bem direitinho o que que tá acontecendo. Pode tirar aí a tarja. Um pôster alternativo do Liga da Justiça mostra os heróis da DC matando os heróis da Marvel. Mas o que é isso? Daí a gente tem ali, matando os heróis dos Vingadores e do X-Men. A gente tem ali o Thor sendo decapitado. Nossa. O Wolverine sendo perfurado pela espada da Mulher Maravilha. Olha que horror isso aqui. Ai, que violência. Que horror isso aqui. Não, e essa do Batman carregando a cabeça do Thor? Pode botar aqui no plasma um pouquinho pra gente mostrar quem é quem. Vamos lá. Mulher Maravilha decapitando o Wolverine. Aliás, fincando uma espada. Isso. Aqui tá o Deadpool, né? Isso, o Deadpool. Ou o Homem-Aranha, quem dúvida se é o Deadpool. Ali que espetou o tridente do Aquaman, é o Deadpool. É o Deadpool. O Homem de Ferro despedaçado. Mas tá todo mundo aqui, olha aqui. Aqui, ó, um pedaço do Homem de Ferro. Aqui tá o escudo bem no cantinho esquerdo. Caído aqui, ó, o Capitão América. E vem cá, e o Batman? O que o Batman pensa que é pra decapitar um deus que é o Thor? Eu sou Marvel. Estou ofendido. Vamos mostrar deitinho aí de novo pro telespectador. Pode voltar ali pra tela cheia. Olha isso, gente. Mas que ofensa é essa? Os chineses não tão pra brincadeira, hein? Não? Lembrando que esse pôster foi exibido em redes de cinema. Onde mais? Em redes de cinema, em sites e em aplicativos de compra de ingressos. Depois que gerou toda essa polêmica, que óbvio que geraria, né? Eles fingiram que não era oficial e tal, e tentaram tirar do ar, mas já tinha se espalhado. Mas, Marissa, como é que eles me usam ainda? Tem até vídeo disso aí, se tu falou. Como é que eles me usam a imagem, por exemplo, do Wolverine? A Marvel aceitou um absurdo desse? Ninguém aceita, né? Ninguém aceita. Vamos reunir a cúpula toda da Marvel e vamos pra cima da DC. O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? O que eles estão pensando? A sorte, não flash, ele tá pisando na cabeça do Capitão América. Não, gente, eu tô ofendido. Eu sou Marvel, eu tô ofendido. Eu sabia que o Bivis não ia curtir isso. Isso é um absurdo. Vou processar. Bom, e pra fechar ainda sobre a Liga da Justiça, a gente vai falar sobre a bilheteria do filme. E daí é uma questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio, Bivis. Porque aqui no Brasil, o filme já levou quase 2 milhões de pessoas ao cinema. Já ultrapassou o Thor, inclusive, nos números da estreia. E o filme conquistou o maior dia de abertura da história do cinema aqui no Brasil. E também tem a terceira maior estreia do ano, contando os 3, 4 dias de estreia ali. Só ficou atrás do Veloz e Furiosos e do filme da Bela e a Festa. Tá. Já na bilheteria internacional, os números também foram bem bons. Foram números grandiosos. Ok. Só que foi abaixo do esperado. Ué. Pois é. Eu tô dizendo que o pessoal gosta mais da Marvel do que da DC, mas vocês não me ouvem. Mas tudo bem. Acho que o pessoal perdeu um pouquinho a paciência, né? O filme arrecadou quase 278 milhões de dólares no mundo. Mas como o longa custou 300 milhões de dólares pra ser feito e mais quase 500 milhões, 450 milhões na promoção, no marketing. Não sou eu. Então o filme só vai se pagar quando atingir mais ou menos uns 750 milhões, o que é bem difícil. A Mulher Maravilha, que foi o maior sucesso, penou pra chegar nos 800 ali e pouquinhos milhões. Então fica aí a expectativa. É muita gente que foi ver. É uma bilheteria grandiosíssima, mas de alguma forma eles gastaram demais e agora tem que correr atrás do prejuízo. E aí os críticos parece que não ajudaram muito, né? Não. A crítica está detonando o filme, apesar de que o público tá gostando muito. Então as médias da crítica estão lá embaixo e do público lá em cima. Agora eu vou utilizar, se a senhorita me permite, a sua experiência no mundo e no universo da indústria cinematográfica. A senhorita acha que isso pode estimular a DC a se puxar mais, porque os primeiros filmes não estavam legais, aí eles se puxaram na Mulher Maravilha e parece que a coisa estava indo num bom caminho. Agora, com esse pequeno tropeço, você acha que eles vão segurar um pouco essas produções, repensar? Não, eles vão continuar. Eles vão continuar. É que esse filme teve muitos problemas, como a gente falou semana passada, tiveram que refilmar e tal. Eles tiveram que mudar o tom da franquia inteira, porque não deu certo, aquela coisa mais dark, obscura e tal. Então eles ainda estão achando a identidade ali do universo da DC. Mas dá muita grana ainda, né? A DC custa caro achar essa identidade aí, que loucura. Mas ainda dá bastante grana. Sem dúvida. Esse filme, pra ter uma noção, ele fez menos bilheteria do que o Batman vs Superman, por exemplo. Que foi bem detonado na estreia já. Pois é. Então o pessoal está perdendo um pouquinho a paciência, mas vale a pena, gente. Filme é ok. Filme é bom. Tá bom, Marisa, está me convencendo. Ok. Ah, vamos falar das nossas redes sociais, bem importante. Vamos então para o nosso Facebook, vai aparecer aí a tardinha. facebook.com.br UbraTV. Isso é o nosso Facebook. E também a gente tem o Instagram, que é o arrobaubratvioficial, que mudou faz pouquinho, né? Antes era outro nome. Agora é arrobaubratvioficial. Nos procure lá. Nos siga. Isso. Fica ligado no nosso Facebook com várias promoções. E eu já quero mandar um abraço, tanto para quem nos assiste, para quem também compartilha as nossas matérias e entrevistas, mas para quem participa das promoções. Muita gente. Que estão bombando o nosso Facebook. A gente já passou das 10 mil curtidas. 15 mil já estamos. 15 mil curtidas, sendo que 4 mil em uma semana. Tu viu que a gente está de azul hoje? Será que tem a ver com o Grêmio? Não sei. A senhorita está novembro azul. Olha. Seu cabelo continua vermelho, seu coração também. Não, olha o pezinho ali. Vamos mostrar o pezinho. Também. O pezinho fala a verdade. E a boca? O pezinho continua vermelho. Sim, mensagens subliminares aqui, né? Estamos disfarçando. A senhora está mais magra, viu? Olha que bom. Não, porque está secando. Já está. Nem começou o jogo, ela já está secando. Mas olha, isso aqui está errado, porque o salto alto não é vermelho hoje, né? É azul. Pelo que eu ouvi falar, o salto alto hoje é azul. O meu. Mas então... O meu. Olha aqui, olha. Novembro azul. Novembro azul. Grêmio Futebol Porto Alegre, esse futuro tricampeão da América, eu acredito. Nós vamos acabar com o planeta. Eu estou com... Olha o salto. Não dá para mostrar, hein? Olha o salto alto da criatura. Não dá para mostrar. Quer o salto aqui, Vivi? Quer que eu tire o salto para tu vestir? Não dá para mostrar, mas eu estou com a cueca da sorte, que é azul. Estou com a calça azul. Estou com o sapato preto, né? Estou aqui no meu tom de pele branco, né? Todos somos... Todos, quase. Metade do Rio Grande. Azul, preto e branco. E o olho azul. Ai, ai, ai. Relógio azul. Ou seja, hoje é tudo azul, Marilson. Vamos conversar, quem sabe amanhã de novo, não sei. Sempre com a força da Via Contorte, que está me patrocinando hoje aqui no meu azul. Vamos agradecer, então. Não sei, o que é isso, Adila? Isso aqui foi uma mensagem subliminar? É. Não sei, esse novembro azul aí. Mas muito obrigada, então, para o pessoal das dicas. Então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.